Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou passar o passo a passo dessa fofurinha aqui. Olha o tamanho desse lacinho, tá? É um lacinho baby pra copa agora, ó. É um pedido, aproveitei. A mamãe quer um parzinho, eu vou gravar um aqui com vocês rapidinho, tá bom, meus amores? Eu já passo todas as dicas aqui pra vocês. Este lacinho, depois eu falo o quanto que eles ficaram midindo, tá? Então, pra fazer esta fofurinha aqui, esse lacinho, nós vamos precisar... Eu tô usando a fita Sinibu amarela, ó. Essa é a de 22 milímetros. A verde também de 22, tá? Pro meio aqui, pra esse meio, eu tô usando a de 10 milímetros, a cor azul, azul marinho. E a verde também de 10 milímetros, não tá aparecendo, mas é de 10 também. É pra encapar o biquinho de pato. Já deixei encapadinho com a minha... Com a minha etiqueta pra gente adiantar um pouquinho o vídeo aqui. Então, eu vou usar dois pedacinhos da fita, ó, da Sinibu. Um pedacinho, pro amarelo, eu vou tá usando um pedacinho com... Um pedacinho com, ó, 9,5 centímetros. 9,5 ou 10 fica ótimo, tá? Vou fazer com 9,5 que a mamãe gosta de bem pequenininho. E um pedacinho na parte de baixo com... Tá dando 11 centímetros aqui, gente, ó. 11 centímetros e pouquinho, mas é 11 centímetros, tá? Então, vamos lá? Rapidinho? Eu laço gravatinha, super fácil. Então, eu marco aqui no meio, ó. Rapidinho com vocês. Faz a parte da dovoradura, coloca bem nessa marca que a gente fez, ó. É um videozinho bem simplesinho. Pra quem é iniciante, é super válido a dica pra fazer lacinhos diferentes. Lacinhos que chamam a atenção das mamães, que elas gostam, né? Desses lacinhos diferentes. Vou usar uma presilinha aqui pra colocar. Deixa eu deixar isso aqui. Aí, o amarelo, a mesma coisa. Já tá seladinho, tá, gente? Dá uma boa selada que essa fita, ela descia um pouco. Ó. Vamos marcar no meio. É super rapidinho esse lacinho. Bem tranquilinho, ó. Põe na marcação. Aqui e aqui. Gente, tô começando agora no canal. Tô gravando pro YouTube. As meninas me pediam bastante os passo a passo. Eu senti no coração de tá gravando. Eu vou pedir pra vocês, se vocês gostarem do vídeo, curte aí pra mim, por favor. Compartilha no grupo do WhatsApp, com as amigas. Se inscrevam no canal. Vai me ajudar bastante, tá bom, meus amores? Ó. Aí, ficou assim. A gente vê bem certinho nessa pontinha pra tá tudo igualzinho, ó. Tá? Aí, vamos fazer os pontinhos. Eu uso quatro pontinhos, tá? Pra... Pra deixar esse formatinho bonitinho assim. Então, alinja com a agulha, vamos costurar. Quatro pontinhos. Pega todas as fitas, tá? Ó. Então, uma. Um. Segundo. Dois. Terceiro. Deixa eu tirar aqui. Gente, eu uso bastante essas presilinhas. Eu tento segurar da melhor forma possível, pra não escapar nada, não ficar nada torto. Tá? Então, eu uso bastante isso aqui. Ajuda bastante. Então, quatro pontinhos, ó. Vamos tirar esse pedacinho de linha aqui. Aí, a gente puxa, né, ó. Olha que bonitinho. Eu amo esse formatinho, gente. Uma gracinha, né? Hoje, eu tô no meu cantinho aqui no escritório. Normalmente, eu gravo numa mesa lá fora. Aí, hoje, eu consegui gravar aqui no meu cantinho. Como era um lacinho rapidinho, eu não quis... As coisas estão tudo aqui pertinho. Fica mais fácil pra mim. Aí, ó. A gente arremata aqui. Eu já falo pra vocês que tamanho que vai ficar o lacinho, tá bom? Quem quiser... É... Já sabe o modelo tudo. Se você só saber o tamanho, eu já falo pra vocês, tá? Então, dou um nozinho. A fita Sinimbu, essa fita jeans, ela é um pouco mais durinha, mais grossinha. Então, dá um bem... Uns nós reforçadinhos aí. Tá? Fica bem firmezinho. Olha que graça, gente. Uma fofura, né? O biquinho de pato, eu tô usando de 3,5 cm, tá? Já deixei forradinho. Já encapei com a fita Sinimbu de 10 mm. Só vou colocar minha borrachinha com vocês. Eu não coloco por cima assim, gente. Por questão de segurança mesmo, eu já deixo pra poder passar a fita e segurar bem o lacinho. Então, vamos colar aqui, né? Um pouquinho de cola. Vamos colocar o lacinho aqui. Vamos segurar um pouquinho. Aí. E daí, eu vou usar azul pro meio aqui pro acabamento. Deixa eu colocar aí. A mesinha aqui tá apertadinha. Mas tá bom. Graças a Deus, eu tenho um espacinho pra fazer meu trabalho, que eu amo, né? Nosso trabalho aqui. Aí, vamos finalizar aqui um pouquinho de cola. Acabamento. Minha pistola não tá para aqui. Aí, ó. Vamos colar aqui. Segura bem um pouquinho pra secar. Aí, eu dou uma puxadinha bem, que eu não gosto muito largo. Então, pra ficar bem bonitinho, ó. Eu dou uma seguradinha assim, ó. Vou apertando. E eu já corto aqui pra gente finalizar. Próxima tesoura. Tesoura não quer tocar. Peguei tesoura errado aqui. Aqui. Montinho. Selar a fita. Vamos finalizar aqui. Gente, o lacinho da copa aí com vocês. Tá saindo bem? Como que tá? Vocês estão animadas pra copa? Olha só que graça, gente. Ó, que fofura. Então, essa é uma encomenda, parzinho. Aqui as mamães estão super animadas com os lacinhos. Graças a Deus. Deus tem me abençoado bastante. Sai, tá saindo os pedidos de lacinhos da copa. Eu tenho shorts aí de alguns modelinhos de tiara, de laço. Se vocês quiserem dar uma olhadinha. Se quiserem algum passo a passo de algum modelinho, vocês me colocam aí no comentário que eu faço aqui. Tá bom? Essa fitinha, ela é um pouquinho larga. Então, eu colo sempre aqui nas laterais. Não deixo isso aqui, não. Tá? Pra não correr risco de desfiar. Depois ficar saindo. Então, eu passo um pouquinho só de cola aqui. E colo tudo direitinho. Sem exagero na cola. Pra não ficar aparecendo, né? A cola tudo, ó. Só pra colar mesmo, ó. Fica bem bonitinho. Não sei se dá pra ver. Aqui do lado a mesma coisa. Tá? Minha pistola aqui de cola quente, tá? Eu preciso dar uma... Uma limpadinha na minha pistola. Elas vão... Esquenta muito, né? Começa a ficar meio amarelada. Ó. Então, eu colo. Vou dar uma seladinha aqui que parece que tá querendo desfiar. Aí. Prontinho. Essa fofurinha. Agora, só pra finalizar a borrachinha. Uma dicasinha que eu dou pra vocês. Eu acho que eu já dei em outro vídeo. É essa pinça aqui maravilhosa pra gente não queimar a mão e não exagerar na cola. Eu seguro aqui, ó. Quem tiver uma pinça com a pontinha fina ou até comprar nessas lojas de... Lojinhas que vendem... É... Produtos de beleza. Essas pinças devem ter. Aí, ó. Com ponto bem fininho. Você vem, pega... Não fica melecado de cola, né? Às vezes a gente coloca e fica um monte de cola aparecendo. Olha que bacana. E... Olha, tem um monte de cola grudada. Prontinho, ó. Olha que gracinha. Olha, meninas. Vou medir aqui pra vocês quanto que tá dando esse lacinho. Vou pegar minha fita. Ó, o lacinho... Pra as mamães que gostam de lacinho pequeno, ó. Cinco centímetros, ó, gente. Cinco bem em cima, ó. Cinco centímetros, tá? Aproximadamente cinco. Não passa de seis centímetros. Não passa de cinco centímetros. Olha que aqui na... Olha lá, ó. Aqui deu pra ver melhor. Cinco centímetros de pura fofura. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta aí. Se quiser compartilhar, pode compartilhar, tá bom? E vamos torcer pro nosso Brasil. É o Hexa, né? Um beijo. Meus amores, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.